As horas que passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti Que você me fez sempre feliz Ensinando como caminhar Me ajudando para eu não errar Estendendo a mão pra me mostrar O maior dos dons, o dom de amar Quero sentir nessa hora Tua presença agora Falando ao meu coração Carinho e emoção Quero pra sempre me ouvir O amor cicatriza ferido Quero levar esse amor Para todos que eu encontrei Aonde eu for As horas que passaram aqui Tanta coisa eu não percebi Mas eu sei que sempre eu senti Que você me fez sempre feliz Ensinando como caminhar Me ajudando para eu não errar Estendendo a mão pra me mostrar O maior dos dons, o dom de amar Quero sentir nessa hora Tua presença agora Há 100 segundos Tua presença agora Tua presença agora Tua presença agora Tua presença agora Quero sentir nessa hora A tua presença agora Falando ao meu coração Carinho e emoção Espero pra sempre em minha vida O amor cicatriza querido Quero levar este amor Para todos que eu encontre Aonde eu for Para todos que eu encontre Aonde eu for Aonde eu for